Olá, me chamo Amaury Oliveira e este é o canal Salvador Rosas do Deserto. Um canal voltado para quem está buscando informações sobre o cultivo e cuidados necessários para cultivar suas rosas do deserto da melhor maneira possível. Hoje continuaremos nossa visita ao espaço de cultivo de Valmor Adênio. Nesta segunda parte do vídeo teremos ainda mais ensinamentos e dicas valiosas para conseguir programar nossas floradas. Também mostraremos as arábicos mini, medusas, anacondas e muito mais. Se estes assuntos lhe interessam, então senta aí, relaxa e não perca um só minuto deste vídeo. Aproveite cada dica e absorva cada informação que lhe serão dadas a partir de agora. Então aqui, Amaury, que você já havia me perguntado sobre a técnica anaconda. Então aqui a gente tem plantas de espécies diferentes, né? E aqui eu pego um tubo, coloco ela aqui e ela vai desenvolver a raiz, vou chamar a raiz principal de raiz pivotante. E essa raiz, ela vai descer, né? Que saia chegar até aqui embaixo, se a gente deixar, ia acertar o tempo, né? E vai começar até a engrossar aqui dentro. Perceba que esta aqui, ó, já está começando a abrir, ó. Eu faço um corte antes de colocar, né? Então ela já está, o caldex dela já está querendo alargar aqui. Bom, aí depois a gente tira daqui e aí tem esse vídeo no canal que mostra a técnica anaconda, tá? E aí depois que a gente tira ela daqui e coloca um suporte nela. E quando a gente tira essa planta daqui, Amaury, a raiz dela não vai ser forte o suficiente para se manter ereta, em pé. Então a gente coloca um apoio aqui do lado, uma estaca aqui do lado, amarra ela. Deixa a raiz enterrada pelo menos uns quatro dedos, para ela poder buscar nutrientes lá embaixo, né? Depois que a gente tira. E ela começa a engrossar. Então aí depois desse processo, aquela retirada lá do tubo, que é colocada num vaso como esse, com a estaca, ela começa a engrossar o calde dela, tá? E começa a acontecer isso aqui. Depois que ela atinge essa bitola um pouco antes, o que a gente faz? Poda ela, estimula a brotação de novos galhos. Nesse caso aqui temos três. E aí depois faz o enxerto da cor que você quer. Isso aqui o legal é colocar uma planta que tem uma genética de floração boa. A cor fica a critério, mas que tem uma boa florada, uma florada abundante. E aí você vai começar a criar uma copa. Então esses galhos que estão aqui, já está na hora de podar, 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 podar. Para que daí a gente crie novos galhos e comece a criar uma copa. E com uma floração intensa, imagine, fica linda. Para complementar esse vídeo da anaconda, é importante falar que existe a técnica anaconda, que de certa forma você pode fazer com qualquer planta. Esta é uma adênio obeso, tá? E existe a espécie, ou a variedade, o híbrido anaconda. Que é do DNA dela, que é da natureza dela, crescer e formar um caule esguio, ereto, grande. E depois lá na frente você pode podar ou não, fazer enxertos ou deixar ela naturalmente. É da natureza da planta. Então, agora eu estou usando ela também, para fazer a técnica do tubo. E algumas eu estou deixando naturalmente, para ver como é que se desenvolve isso. E se vai ficar legal mesmo. Mas é importante falar que existe a técnica anaconda, e a planta anaconda. Isso é legal ficar bem claro para o pessoal aí do YouTube, viu? Então aqui, Maurício, é uma vagem. Na verdade eu diria que é uma meia vagem. Porque o normal de quando você poliniza, é sair uma vagem para um lado, e essa mesma vagem é igual para o outro lado. Acabou sendo duas cápsulas. Então, depois que ela atinge mais ou menos esse tamanho, com uns 40, 45 dias, eu venho com essa redinha que a gente chama. Essa redinha é utilizada na roseira. Vamos falar rosa natural, né? Aquela roseira que brigou com o cravo. E o pessoal, quando produz, coloca isso aqui na planta, no botão, isso evita que ela abra antes do tempo. E quando chega na feira, eles tiram, e aí então o botão vai abrir. E a gente utiliza isso aqui, até o meio aqui, porque quando ela fica madura, aqui ela começa a rachar. Se você passar do tempo, ela racha, e a semente tem umas penugens, que a natureza é linda. Então faz isso para quê? Para ela voar, sair para longe, cair ao chão e germinar. Então se você não coloca isso aqui, ou amarra com barbante, alguma coisa assim, você corre o risco de ficar 2, 3 dias sem ver, e lá pelo centésimo, ou 120 dias, ela abrir e você ficar sem nada na mão. Aqui, amor, e você que agora há pouco me chamou de frankstein, e eu fico fazendo essas loucuras, misturar uma com a outra e botar, então aqui tem um frankstein aqui. Essa aqui é aquela planta que a gente viu agora há pouco lá em cima, e quando a gente faz um levantamento de uma planta grande, geralmente uma planta grande tem muita raiz. Dá uma olhada na raiz isso aqui. Tem uns 30 dias que está aqui, ou mais. Olha só. São resíduos, vamos dizer assim, reciclados, de uma planta com grandes raízes. E aí eu peguei uma aqui e fiz uma experiência. Essa aqui é a Steel, que é uma cor linda. Vamos colocar a cor aqui para o pessoal ver. Olha só. Então, é uma raiz. A raiz por si só, sozinha, ela vai se manter aqui se estiver hidratada, se você morar de vez em quando. Mas a raiz não faz fotossíntese. A não ser que alguém tenha algo diferente para falar da Daniel. Precisa de folhas para pegar a energia do sol, pegar a ceiva bruta que vem junto da planta, transformar em ceiva elaborada e daí distribuir para virar flor, folha, broto e tudo mais. Agora não. Agora com esse enxerto aqui, eu diria que é uma planta. Não tem o caldex, mas tem uma raiz. Aqui embaixo deve ter alguma coisa interessante. Assim, não faço isso para comercializar em nada. Essa é aquela parte Frankenstein que você mesmo falou anteriormente. São os experimentos que a gente faz para adquirir mais conhecimento no caso. Perfeito. E às vezes acontece coisas legais quando a gente faz essas loucuras, essas brincadeiras, né? Então, por que não fazer, né? Fazemos. Olha essa aqui. Acho que pode ficar interessante se enxertar uma planta aqui. Uma cor aqui, né? Ou duas. Cabe até umas três aqui, fácil. No mínimo seria a única, eu diria, né? Podia fazer parte do filme lá, que é o alinho. Então, Maurinho, a gente está aqui naquele lugar que você adora, que eu sei, que são as plantas gorduchinhas. As gorduchinhas. Robustas. Então, aqui, elas saíram das células, algumas desenvolveram mais, outras menos, mas, por exemplo, aqui a gente tem uma planta que se chama Golden Arábico. Então, o que acontece com essas plantas aqui? Só para a gente falar um pouquinho, brevemente. Os tailandeses, os taiwaneses, eles começaram a hibridar. Hibridar significa, vamos lá, que você pega uma Golden Arábico aqui, e você pega uma Thai Socotrano. Tira o pólo de uma, coloca na outra, você vai ter uma outra planta, que não é propriamente uma espécie, mas é um híbrido. E ele vai dar o nome que ele achar que deve dar, porque é ele que hibridou e pronto, está tudo ok. Está pronto. Então, aqui, são plantas diferentes, especiais, que na sua maioria darão flores, pinks e pequenas. Bom, é uma característica das Arábicos. São todas aqui as Arábicos, é isso? Essa que está aqui na minha mão, por exemplo, é uma Golden Arábico. Golden Arábico. Isso. A característica dela é dar depois folhas aveludadas e o tronco dela bem gorducho. Flores, como eu falei, geralmente pinks e pequenas. Então, digamos que essa aqui é uma Golden Arábico e é de fato. Digamos que essa aqui também fosse. Apesar dessa aqui ser uma Thai Socotrano. Você viu que ela desenvolve já o... Essa aqui está na hora de transplantar. O caule, o caldex, mais gorducho e naturalmente ela desenvolve mais galhos. A hibridação ela começou a ficar aveludada. A hibridação feita gerou essa característica na planta de múltiplos galhos. Bom, e aqui a sequência de uma planta dessas, diria, especiais. Essa aqui chama-se RCM. Se não me engano, é a Rish Rachina. Alguma coisa assim. É isso aí. Tenho quase certeza aí. Mas vamos lá. Alguém pode corrigir nos comentários depois aí no canal. Olha só. Olha que maravilha, Mauri, de caldex. Também está na hora de transplantar ela. Olha só que espetáculo. Depois você pode colocar uma foto para o pessoal de uma maior ainda. Com anos à frente. Olha a quantidade de galhos. Você pode depois selecionar alguns. Pode até podar aqui. Pode pegar o arame que o pessoal usa para a maçã no bonsai direcionar eles. Para fazer muita coisa com isso aqui. Então essa planta é valorizada por colecionadores e pessoas que querem e que gostam da planta pelo caldex e pelo desenvolvimento diferente da planta em relação às obesas, por exemplo. Então tem gente que vem aqui ou que compra comigo e só quer saber do caldex. se o caldex não tiver algo que despertou alguma coisa ele não compra. Não quer saber de flor. Mas tem gente que só sabe da flor e não interessa o caldex. E tem gente que quer equilibrar as duas. Então tem gosto para tudo. E é isso aí. Essa planta tem mais ou menos quanto tempo? Essa aqui tem mais ou menos uns dois anos e meio. Essa aqui. Essa aqui um ano mais ou menos. Talvez não tenha um ano, Amorim. essa aqui eu transplantei ela mesmo pequena ainda. Eu tinha só cinco sementes dela só uma prosperou. Chama Doc Doc. A floração dessa planta é um negócio impressionante. Impressionante. É impressionante. Tem uma genética que é para isso. Então o que pode ser feito aqui? Depois que ela florir você pode pegar o pólen dela e colocar numa outra planta que você gosta como essa aqui por exemplo e pode ser que ela leve essa genética de alta floração para outra planta ou não. É tudo experimental. É tudo no teste. É como um casal que vai ter um filho e vai nascer alguma coisa. Não é certeza que vai acontecer isso. Mas pode ser interessante isso. E aqui por exemplo tem uma chamada Green Pods. Aqui veio do meu amigo lá do da Casa Arábico. Poxa vida! Agora travou o nome. Ele vai me matar. Lembrei o nome do meu amigo Han Adenion. Han Adenion. Um abraço. Ele não vai entender mas... Han Adenion. Gente boa pra caramba. Um belíssimo cultivador experiente. Ele é especializado em Arábico e suas hibridações. Com plantas Thai, Socotranum. Ele já criou novos híbridos. É um cara muito inteligente. Muito bom no que faz. É um apaixonado. As cápsulas dela pode em inglês é cápsula que é a vagem da Adenion. Essa é sempre verdinha. É interessantíssima a planta. Mas é uma planta linda, linda, linda. as especiais que nós estávamos... aquelas especiais que nós estávamos vendo na bancada lá. Então elas dão essa sequência aqui pra aquela bancada que você está vendo ali. Pode até mostrar pro pessoal. Ainda tem algumas mais pra lá. E aqui quando chega nesse porte aqui daí eu já mudo ela. É nesse porte agora que essa semana nós vamos transplantar pra um pote cuia. A gente chama de cuia 21. Ou então num pote mais alto igual aquele que você mostrou lá. Quando eu quero que as raízes fiquem mais compridas. Eu quero que ela abra um pouco mais pro lado. Cuia 21 quero que ela fique mais comprida pra depois dar um formato diferente. Eu uso aquilo ali que na verdade nada mais é do que uma lixeirinha que a gente compra nas lojas de plástico. É muito barato. É interessante. Fura bem embaixo. E aí você vai transplantar pra lá. Algumas eu decepo e faço a poda radical que tem até que tá no canal. Isso. De raízes. Aqui você faz uma fumada rápida. Olha a maduza aqui. Essa é a famosa meduza. É. Isso é a meduza. Você é a maduza. Tem a parente dela que é a Dorset Horn. Né? Que tem a semelhança de um chifre de um diria um caprino um bode eu acho. Uma cabra um bode dos Alpes lá. Que tem essa característica de dobrar o chifre. Então essa folha tem essa curvatura melhor dizendo. Né? Eu tenho aqui só dois dois exemplares aqui. não é uma planta que eu cultivo para para a venda. Todas elas tem nomes algumas até impronunciáveis. Né? Então eu coloco por exemplo EL o código. Eu tenho lá na minha anotação no meu controle o que é o EL. Algumas eu lembro. N-P-I-Y é N-P-I-Y 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 Estou quase falando tailandês. E assim por diante. Então são nomes um pouco e não dá para escrever na etiqueta N-P-I-Y fica um pouco essa aqui P-B-N PET-BAN-A E aí vai EC Emerald Crown SNP só N-P-I-Y E aí vai Arábico E aí vai aqui já tem aqui já tem uma mistura de N-P-I-Y N-P-I-Y com algo que eu não lembro aqui mas enfim são uma planta especial diria assim misturada com outra vai dar alguma coisa diferente aqui está pequena ainda mas vai crescer e aí a gente vai brincando com essas coisas aqui mesmo já começa a fazer nossas hibridações aqui os tailandeses são ótimos maravilhosos mas tem grandes talentos aqui no Brasil para fazer também coisa legal R-C-N R-I-S-H-I-N-A você vê que ela tem um tom mais escuro aqui do caule dela não sei se dá para pegar aqui mais escurinho o caule dela o caudex dela está bem escurinho em relação a esta outra aqui por exemplo você vê que tem uma diferença tem a mesma unidade essas duas? a mesma unidade só que daí claro cada uma tem a genética individual de cada um aqui uma unidade então aqui são duas plantas da mesma unidade isso de mesma unidade plantadas no mesmo dia inclusive recebendo a mesma mesmo fertilizante mesma quantidade de água mesmo substrato ou seja a genética de cada planta que termina isso tem dois fatores aqui o mais adequado aqui seria dizer que as genéticas são diferentes mas as vezes de mesma genética há também uma disparidade de uma planta para outra como era a natureza como é o ser humano também um cresce mais do que o outro tem irmãos gêmeos que um desenvolve mais do que o outro aqui tem mais um lote de especiais aquelas com etiqueta azul e está preparando para começar a vender isso aqui é uma muito procurada pelos colecionadores está crescendo aqui chama anaconda existe a técnica anaconda e a planta tem um vídeo no canal que ensina a fazer depois tem uma para mostrar um processo e existe a anaconda que naturalmente é uma planta que cresce desenvolve com uma altura muito boa e tem uma outra também que desenvolve muito bem que se chama giant japan que também tem aí é uma planta que o camarada que me vendeu inclusive tem a foto a planta tem sem nenhum exagero uns 4 a 5 metros impressionante vem vai a gente começa a brincar com isso a maioria aí a gente se quebra viu porque você tem uma que é outra tem uma que é outra tem uma que é outra e aí você tem um pessoal no youtube que está querendo fazer um clube dos adenos anônimos que é aquele pessoal que está dependente do adeno mas não consegue foi picado já era não tem mais jeito eu coloquei aqui em cima essa aqui é uma planta que eu estou devendo uma continuidade no meu canal que eu não dei continuidade é uma das plantas que eu fiz a técnica anaconda que é nos tubos que a gente viu lá em cima agora há pouco agora aqui uma sequência mais para frente então essa aqui como ela gerou mais de uma raiz na época eu fiquei com dó de cortar a raiz deixar uma só peguei e fiz esse trançado aqui e já fiz os enxertos agora aqui na planta pegaram 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 aqui também eu coloquei outra cor e aqui você viu agora há pouco caiu não pegou enxerto então vou refazer esse enxerto aqui são coisas que acontece no cultivo rosa exerta e aí claro fazer esse enxerto aqui que falta da mesma cor que é Mari que é em homenagem a minha irmã Maríndia e depois colocar um vaso apropriado para ela deve ter uma raiz linda aqui embaixo abrir essa raiz eu acho que vai ficar uma planta interessante com uma copa legal em cima essa planta eu semeei ela cultivei ela abrindo as raízes para que ela ficasse com as raízes mais expostas tem até um pote aqui que você pode ver aqui para abrir um pouco mais raízes e vendi essa planta para o cliente depois ele chegou para mim e falou amor vou deixar ela contigo aí e você vai enxertar uma cor nela para mim é dele a planta que é pronto então a gente faz esse serviço também está todos aqui os enxertes todos pegados aqui e daqui uns dias ele vem pegar a planta e ele vai ter uma arábica com uma cor interessante essa aqui é egg roll é o nome dessa cor aqui a maori você que gosta de cor diferente que eu sei você é apaixonado por cor diferente em relação as adênios aqui então essas aqui esse lote aqui são as mini tá essa é a semente de um camarada que vem lá de Itauã Kao é do DNA dessa planta ela crescer e ficar pequena e depois elas vão colocar na sequência alguns segundos já é uma planta já mauzinha com três anos o pessoal entender então o que acontece é do DNA dela ser pequena muita gente adora essa planta por conta do tamanho diminuto dela e ela geralmente dá flor vermelha em poucos casos ela dá rosa diferente da dele que dá muito rosa e eu tenho uma planta ou outra aqui que ela é branca com a bordinha vermelha só uma você tem uma ideia então é uma planta muito legal muito querida mesmo que vale a pena falar sobre ela vamos pegar um outro exemplar aqui então é o que você percebe o que ela tem um caule que não chega a ser aquele caule gorducho da obesum mas ele tem a genética de muitos galhos desenvolve folhas pequenas é muito apreciado pelos bonsaistas porque no bonsai o bonsai significa planta pequena cultivar planta pequena e a flor a folha pequena no bonsai é muito valorizada porque quando tem a folha pequena você consegue visualizar o galho que é algo lindo também no bonsai e nas plantas essas tem mais ou menos quanto tempo essas tem mais ou menos uns oito seis a oito seis meses mais ou menos interessante falar que eu não vendo semente da mini porque é uma semente dura de geminar o aproveitamento é muito baixo então para evitar dor de cabeça eu vendo a planta só e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então ela aqui está com quantos anos? Três anos. Três anos. Três anos e um pouquinho. Não se poda, não se faz nada. Ela simplesmente vai crescendo e vai... Esse surgimento de galhos que você pode ver aqui, enorme, é dela. Não há necessidade. Na verdade, de vez em quando eu tiro alguns galhos. Só para manter a copa ao jeito que você quer. Está na arejada ali nessa copa, sabe? Porque... É bem denso, não é? Bem denso, exatamente. Então aqui, Amaury. Aquela planta que você escolheu. Seis meses e aqui três anos. O crescimento dela é mais lento do que as outras espécies, né? Não é tão lento quanto a Socotrano, que para florir pode levar até oito anos a primeira flor, né? Mas ela é lenta. Então aqui três anos, seis meses. São lindas. Essa aqui tem um botãozinho em algum lugar ou outro aqui que eu vi. Logo logo vai dar flor de novo. Essas começam a florir com quanto tempo? Olha, eu tenho umas apressadinhas aqui que com nove, dez meses floriu. Mas é a partir de um ano aí ela começa a florir. Geralmente é o normal, o natural da planta. Ela flore em abundância, as floradas são muitos passas. Não, se bem fertilizada, bem cuidada, vai e continua, cai flor e nasce flor. Dá flor no inteiro. Como a obeso, é. Eu procuro não fazer muita flor com elas. Agora estou fazendo sementes, então eu faço uma... Deixa ela dar uma florada, faço a polarização, colho, planto e aí dou um tempinho para ela para depois fazer de novo. Essas mini também vão estar no site assim que ele for remodelar. A mini vai levar um pouquinho mais de tempo porque eu gosto de vender ela com pelo menos um ano. Um ano, ok. Isso. Ela fica um pouquinho maior que essa aqui, fica mais fortinha, melhor, mais segura para mandar para o Brasil todo aí. Perfeito. Finalizamos esta fantástica visita ao paraíso de Valmur. Mas esta parceria só está começando. Então, se gostou do nosso conteúdo, se inscreva, deixe seu like ou joinha e ative as notificações. Isso vai ajudar a continuarmos produzindo conteúdo para o nosso canal. Obrigado por assistir nossos vídeos e até o próximo. Bye, bye.